Salve galera, tudo bom com vocês? Vamos começando mais um resumo sensacional e épico! Bom, antes de começar esse vídeo, vamos pedir pra eles a meta dos 1000 likes, ok? O YouTube nos trollou no último vídeo, mas pedimos novamente essa meta pra vocês, vocês são fenomenais! Se vocês fizerem 1500, 2000, vai deixar a gente, ó, feliz pra caramba! E comentem galera, tô vendo que vocês não têm comentado quase nada! Seus... Hum! E por favor, sigam nas nossas redes sociais, os links delas estão na descrição! E assim você não perde nem as lives do Periscope, nem os vídeos que já saíram, porque o YouTube é cheio de bug! E fotos, coisas que a gente posta durante os dias que a gente tem passado aqui, juntinhos! E... Fiquei com o vídeo! Chimarrão! É baguri! Olá! Olá! Bom, gente, começando mais aí, um dia pra vocês! Hoje é o dia dos exames para a entrevista ou pro processo, não sei! E não sabemos se pode gravar lá, provavelmente não! Porque são várias pessoas fazendo os exames e blá blá blá! Sim! Mas, chegando lá, talvez eu mostro um pouquinho por fora, como é que é lá o lugar... e... na saída a gente explica mais ou menos o que foi, né? Não! 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 Tá bom! Tá bom, gente? Bom... Logo, notícias! E aí, meu povo! Acabamos de sair aqui... Tivemos alguns probleminhas pra resolver... Sim! Ah... que eu vou explicar pra vocês... Ah... A nossa advogada não sabia... Então, sem problemas... Eu tinha que marcar pra fazer as vacinas que eu não tenho... Que são três... Que eu vou ter que tomar... Na quarta-feira... Mas, mesmo assim, ó... Fiz o exame, ó... Tão vendo aí? Isso aqui foi retirado de sangue... E essa partezinha vermelha que vocês estão vendo aí... Foi o teste pra saber se eu tenho tuberculose... Exato! E eu vou saber só daqui a dois dias que vai ser na quarta-feira também... Então, vocês vão ter mais conteúdos aí fora de casa... Exato! Quarta-feira que vem... Eu vou vir aqui tomar as três vacinas... Ah, de fato, na... Eu... De cidade, né? Sim... É bem longe da nossa cidade, na verdade... É mais de 45 minutos... Sim... E... E aí eu vou... Tomar essas três vacinas... Depois das três vacinas eu vou em outro local... Pra... Ver se... Realmente eu tô com tuberculose ou não... Eu acho que não... Pode dar um... Um... Um bagulho diferente... Porque até um dos inscritos falou que a feira dele já fez esse teste... E... Deu problema por causa que ela tinha tomado uma... A... DCG, eu acho... DCG... Isso... É uma vacina que você toma quando é criança... Mas... Às vezes o teste... Ele dá positivo por causa disso... Exato... Então a gente já explicou pra eles... E se der problema, vamos ter que fazer de novo... E... Conseguimos pagar bem mais barato as vacinas... Por causa que a gente foi num local... Que é pra ajudar imigrantes... Né? Não... Não é pra ajudar imigrantes... É... Pra ajudar qualquer pessoa que não tem muito dinheiro... Pra... Tomar o... Provavelmente mais imigrantes... Porque tem muito mais imigrantes com problemas do que americanos... É... Então... É isso... Ficou... As três vacinas vai ser 60 dólares isso... As três juntas... As três juntas... É o máximo... O exame que eu fiz... Esse exame aqui todo... Custou 150 dólares... Então galera... Pra você... Querer vir... Se você tem chances de vir... Lembrando... Do jeito correto... Não vindo... Ah... Vou aí... Pai... Vou... Sei lá... Não... Venha com o visto que você possa ficar... E aí faz esse teste... Mas você precisa de dinheiro pra isso tudo... Sim... Mesmo a gente... Ó... A mãe dela vai ter que deixar de comprar algumas coisas... Pra... Pra... Pra me ajudar... Nessa parte das vacinas... É por isso que estamos pobres... Porque... O dinheiro que eu e a Abigail tinha no banco... Acabou... Sim... Foi tudo pra... Pra... Pra essa... Pra esse exame... Então... O tradutor... E as vacinas a mãe dela vai pagar pra gente... Isso... Tá difícil... A gente vai ter que arranjar o tradutor... E como... Já... Já falamos... Eu falo português... Eu falo inglês... Mas eu sou a esposa dela... Não pode... Então... Eles não aceitam minha tradução... Ah... Então temos que pagar... Alguém muito pra... Exatamente... E agora eu não sei se a gente vai comer em algum lugar... Porque eu preciso que eu tire muito sangue... Ah... Ou em casa... Não sei... Vamos ver... Tá bom? E é isso... Da onde a gente for... Nós dá um oizinho... É... É... Mulher que dorme... É... Aonde nós estamos gorda? Windy... E... Eu pedi um bacon later... Carne, queijo e bacon... E uma batata grande... O meu foi o combo largo... E o seu? E um... 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 Com batata meia e refrigirante E você? Eu tenho um júnior chefeburger E um pequeno frio Batata pequena E não sei o que, Júnior Esse é o O hambúrguer com queijo Olha quanto deu, gente Com taxa, com tudo Praticamente, vai, 22 dólares E eu tô tomando Um refrigerante que não tem no Brasil Que é Sprite com uva Eu gostei muito A Big Girl não? Você gosta de Sprite? Eu gosto Muito boa Sem maldade Se vocês vierem no Andes, em algum lugar nos Estados Unidos Tomem, porque é muito bom Bom, gente Chegamos em casa, né, Gordila? Sim Alguém ronca umas duas horas aqui E depois fala que não dorme Né? Olha quem tá ali A gente vai assistir um filme aqui Não foi de alguém de vocês que indicou Nós já távamos pra assistir esse filme faz tempo Nós vamos assistir o filme antes de partir Em inglês é como? The Bucket List Sim É do Morgan Freeman E outro cara, eu não lembro o nome Morgan Freeman é muito talentoso E depois a gente vai dar nossas opiniões E quantas pipoquinhas merece o filme? Sim A gente vai assistir o filme antes de partir O que você acha desse filme? É um bom filme, mas é tão triste Só isso? É um bom filme Ok, The Alistair O que você usa para sua vida? Oh Oh Think about others Think about other people Fala aí, baby Pensar em outras pessoas e... O que mais? O que mais? Eu não sei Ok The Zero to Five How many popcorns this movie? Five being the best? Yeah Five It's five Ok, ela dá cinco pipocas para esse filme, ok? O que eu achei do filme? Eu achei... As conclusões que eu tirei, assim No ponto de que muito dinheiro não leva a nada E dá pra se viver com pouco E felicidade em família Certo? E pense um pouco mais quando você só assistir esse filme Porque tem muita coisa legal que mostra E eu dou cinco pipocas também E você? Eu... Claro, foi um bom filme E eu também vi no filme Que... Nós temos que pensar mais nos outros Nós temos que lembrar que o dinheiro não traz felicidade O que é importante em nossa vida São as pessoas que a coisa mais importante em nossa vida Não é o dinheiro Não é o dinheiro São os relacionamentos e as pessoas e amor É óbvio, gente Que o dinheiro é importante Sim, também é Mas não é o foco aqui, né? Exato E também... Eu também pensei que o ponto desse filme É uma lista de coisas Que essas duas pessoas querem fazer Antes de partir Antes de morrer E eu tô pensando Por que esperar até Muito tarde na sua vida? Por que não tentar realizar seus sonhos agora? Por que não tentar fazer isso? Então Eu dou cinco pipocas Muito bom Também Morgan Freeman E o outro Qual o nome? Esqueci Qual o nome do outro cara? O outro actor Jack Nicholson Jack Nicholson Nick Nicholson O brasileiro ele entende como Jack Nicholson, ok? Nicholson E... É um cara... Dois atores muito bons E... Meu... Quem ainda... Filme de 2007 Quem não assistiu vai lá E assista porque é muito bom Fala galera Hoje Gravando um pouco mais tarde Sim Já são cinco horas da tarde aqui Na médica dela Que faz os remédios dela Que era a antiga terapeuta dela E hoje a gente também vai gravar Um novo quadro que saiu ontem Pra quem não sabe A gente tá com um novo quadro Desculpa Então, voltando ao assunto Desculpa gente Então, voltando ao assunto Carei saúde De nada Carei De nada Então, voltando ao assunto do quadro Quem não sabe A gente tá com um quadro novo Que o Elisa vai editar pra gente Que é o quadro do CA Responde Saiu ontem Acho que quase ninguém viu Porque eu vi lá só 430 likes Menos de mil Menos de dois mil views Então, quem não viu Vai lá Corre lá Assiste lá Provavelmente a gente já pegou As perguntas Do próximo vídeo de segunda-feira Mas Segunda-feira tem vídeo novo Também agora Então, quando a gente voltar Pra casa A gente vai gravar E lá na terapia Não tem como gravar Talvez eu grave um pouquinho Lá pra vocês verem só O hall Onde a gente senta Pra esperar Ou não Não sei Eu sei que não pode gravar Aqui em Médicos Gente, então Ah, outra coisa Muita gente perguntando Sobre o trabalho Eu por enquanto Já posso trabalhar Mas a gente optou Todos aqui Por eu não trabalhar ainda Porque eu preciso melhorar Meu inglês E porque Como todos sabem Nesse novo resumo Que saiu agora Hoje Eu expliquei Que eu já tenho A entrevista Então não adianta nada Começar a trabalhar Depois sair fora do trabalho Ou eles não deixarem Eu ir pra entrevista Sei lá Sempre temos tanta coisa Pra fazer ainda É, não dá Nem pensar em trabalho ainda Porque eu tenho Sempre Ah, eles vão ver Aí nesse resumo Agora Ontem A gente foi Fazer os anos da manhã Tem mais conteúdo Pra vocês Que eu vou Fazer as vacinas Que divertido Nossa, que interessante Olha como é que está aqui O negócio do tuberculose Gente Aqui Isso é como é pra ficar Não é pra criar Se inchasse Eu teria tuberculose Ou seja Não inchou até agora Sim E quando você tem Não pode esfregar Nem nada Porque senão Piora a situação Ou falha o exame Exato Aqui você é obrigado A fazer esse exame Se você não fez no Brasil Eu acho que no Brasil não tem Mesmo se você já Fizesse no Brasil Você teria que fazer Sim Você teria que fazer De novo aqui Exato É a lei Tá bom gente Então dá um apoio Também nesse vídeo Lá do Do C.A. Responde Que foi o O nome do vídeo É o novo quadro C.A. Responde Deixa lá a meta de mil likes Também pra gente Que isso deixa a gente Bastante feliz Sim Tá bom E muito comentário Perguntas Já deve ter selecionado Tá Como eu já falei Mas No próximo Dá aquele apoio lá Né Tá bom Então os vídeos agora Vão ser segunda Terça e sexta Por enquanto A gente quer voltar Com os vídeos de quinta Também Mas a gente tá sem ideia Chegamos gente Vamos entrar aqui Eu bebei Ela odeia elevador Gente Muito Ela tem medo Que ele pare Ou que ele vai cair Vai lá Vai lá Fazer assim Vai Não Não Eu quero um beijo Um beijo Aqui Então gente Que dança Bom Três cookies É outra cidade Pra tomar as vacinas E fazer o retorno Da médica lá Pra ver O que que deu no exame E o exame Da tuberculose Que você tem que fazer Provavelmente não Vou poder gravar lá Como sempre Em hospitais aqui Você não pode gravar Gravei uma vez só A Abigail Quando ela tinha Machucado o pé Lembra A gente gravei só Deitado assim Mas nada Foi muito Tá bom Então Quando a gente Sai lá Dos Das consultas A gente retornar Com novidades Ou não Eu vou dormir Gente Não só ela Eu também Que é a minha Até daqui a pouco Olha quem fala Bom gente Já tomei as vacinas Já vim aqui na médica Ver em relação A esse exame aqui Lá deu Como eu tenho tuberculose Mas eu fiz um raio-x Ela disse Que a maioria dos imigrantes Que vem pra cá Ou algo do time Fazem esse exame Sempre dá positivo E ela disse Que é um positivo Falso Por causa de uma vacina Que ele tomou No Brasil A BCG Ou por Talvez por alguém Que tenha a doença Tocou em mim Ela Ela disse Sempre quando você tem essa marca aqui Por causa do teste Você teve contato com alguém Que tem essa doença Mas isso quer dizer Que a doença está dentro do seu corpo Mas não está fazendo nada Ela usou a palavra Dormindo A bactéria está dormindo No seu sangue Ou seja Você não está doente E você tem a opção De tomar um remédio Para matar A doença Para tirar a doença Do seu sangue Ou você pode não tomar É sua decisão É um remédio Que ela disse Que faz mal Para o fígado Então Não sei se é uma opção Muito boa Você acaba controlando A tuberculose E toma No fígado Exato Nós agora Estamos indo Aonde? Para mudar Meu nome Sim Ela vai mudar O sobrenome dela Para Pereira Que é o meu sobrenome E vamos fazer também Meu número de segurança social É isso? Sim Ah Uma das vacinas Tenho que tomar duas vezes Mas Eu provavelmente Vou ter que tomar Depois da entrevista E a moça falou Que não tem problema nenhum Basta você já ter a primeira Mas você tem que Falar para eles Que Sim Eu vou tomar A segunda vacina Que é a vacina Da varicel Ok? Bom Chegando lá Ou se puder gravar Se não puder A gente dá mais notícias Para vocês Depois que nós chegamos Em casa Vocês nem sabem O que a gente fez, né? Não O que vocês acham Que a gente fez? Algo muito diferente Dormimos Exato Mas enfim Acordamos já Já gravamos o O quadro que vai sair Segunda-feira Quem não sabe Agora a gente está com Um quadro novo Segunda-feira Que é o CA Responde Casal América Responde E esperamos que vocês Confiram lá Também não entendemos O que aconteceu Nesse último resumo Que saiu Terça-feira Eu acho que o YouTube Bugou nosso vídeo Porque Tiveram apenas 13 comentários E não chegamos Na meta dos mil likes Se você não assistiu ainda Corre lá e assiste Vai aparecer aí No final do vídeo E a gente pede novamente Para vocês A meta dos Mil likes Se vocês quiserem Mil e quinhentos Dois mil Vamos ficar muito felizes Ok? E por favor Compartilhem Todos os nossos vídeos Com seus amigos Sim, família Todo mundo Exato Porque é sempre Que nosso canal Vai crescer É a única maneira A gente não tem Como a gente chegar Ô YouTube Divulga pra nós Não Não existe essa maneira A única maneira É vocês deixando Esse like maroto Aí pra gente E divulgando pros amigos E seguindo nossas redes sociais Pra sempre Que vocês não virem Aqui no YouTube Vocês podem ver lá Que a gente sempre Solta Quase todo dia A gente solta O vídeo novo Que já saiu Ou que vai sair Tá bom? Vamos ficando por aqui Com mais um vídeo Mais um resumo Sensacional Cheio de picadas E meu Deus do céu E loucuras E vamos Embora? Vamos? Eu não quero Tchau, tchau E fui! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti